Quando a boca cala, o corpo sofre. Vivemos numa época de muita ansiedade e insegurança, onde queremos mostrar para as pessoas tudo de bom, menos resolver o nosso interno. Quem conhece os outros é um sábio, quem conhece a si mesmo é um iluminado. O que eu quero dizer a você? Que a sua vida é muito importante. E é só você que pode cuidar dela. A ansiedade é tão forte nos dias atuais, que há muito tempo, antes de tratar uma doença de uma pessoa, eu procuro conhecer a pessoa que tem a doença. A doença que você sofre, a ansiedade, o medo, a depressão, vem do quê? Recorde a primeira frase que eu te falei. Quando a boca cala, o corpo sofre. E nós temos uma grande dificuldade de colocar para fora o que nós sentimos, porque temos muito medo da crítica, da opinião dos outros, e pensamos que quando falamos a verdade, estamos machucando as outras pessoas. Mas eu posso lhe afirmar que não é assim. É preciso, sim, nós tomarmos conta de nós. E como é que eu tomo conta de mim? Principalmente, e é o único caminho, é me amando como sou. Se sou alto, se sou baixo, se sou mais fofinho, se sou mais magrinho, se não entendo de tudo. Mas eu só vou ter uma vida melhor, fazer o melhor para mim, quando eu aprender a me amar. Nem sempre a gente consegue isso sozinho. Não tenha vergonha de procurar ajuda, de buscar uma terapia. Eu vou te fazer um desafio a você. Eu quero que você pegue a sua mão, sua mão direita ou sua mão esquerda, e posicione ela bem no centro do seu peito. Pois, bem no centro do seu peito, no externo, nós temos uma região onde existe o timbo, que gera a energia da vida. Se você não puder fazer isso sozinho, busque ajuda. Eu estou colocando uma substância aqui para explicar para vocês. Mesmo sem essa substância, vá no seu timbo, posicione sua mão, faça ela circular e diga a você mesmo, eu, o seu próprio nome, me amo e me aceito completamente e profundamente. Isso é difícil para você? É só você que pode fazer isso. Eu, o seu nome, me amo, me aceito completamente e profundamente. Tem muitas pessoas que não conseguem externar, colocar para fora o que sente. Então, venha na garganta, que é a região da verdade, na tiroide, e fala, eu, o seu nome, me amo e me aceito completamente e profundamente. E falo o que é preciso ser falado para não engolir nada que me faça mal, que me magoe. Isso é muito importante. Eu sei que todas as semanas eu estou aqui e muitos dias a gente escuta tanta coisa de autoestima, que você tem que ser para cima, forte, e às vezes você não consegue. Eu não consegui sozinho. Mas eu me sinto tão bem que eu penso que com o meu exemplo eu posso ajudar. Então, eu tive a humildade de buscar ajuda. Dentro disso, eu utilizo terapias florais estoque. Nada de terapia diluída. E todos os dias, nos últimos tempos, quando eu me acordo de manhã e quando eu deito à noite, eu utilizo cinco gotas de essência floral estoque. A primeira, confiança, segurança, coragem, felicidade e prosperidade. É interessante que esse ato mudou a minha vida porque uma essência verdadeira, principalmente essa que eu utilizo, melhora a tua conexão neural, a sua resiliência em volta de você, principalmente porque contém noradrenalina. eu precisava disso. E hoje eu tenho coragem, como você já me acompanha, de estar todas as segundas-feiras conversando com você e desejar a você confiança, segurança, felicidade, coragem e prosperidade. Você quer melhorar a sua vida? Cuide de você e busque ajuda quando precisar. e se for preciso tomar o remédio, tome, mas ache a causa dos seus desequilíbrios. Eu quero que você clique no link abaixo porque você vai ouvir uma música dos Titãs que é a música É Preciso Aprender Viver que numa das partes dela diz o seguinte se o bem e o mal existem, você pode escolher, mas se nós estamos estressados, cansados, ansiosos, nós não conseguimos isso sozinho, muitas vezes precisamos de ajuda. Busque sempre ajuda com o que existir de melhor. Forte abraço a você, até a próxima segunda-feira, mas se comprometa, escute essa música que o link está abaixo. Abração a vocês, pessoal, até a próxima semana. a próxima. Obrigado.